Eita porra, aí você tá na... Tá luxando, né pai? Recife não é praia animal, a praia é boa viagem. Oxi, mas quem tá falando é vocês? Ó! Tu foi pra praia na Grécia, Onóia? Ah é, cara, lá é considerado... Não, lá é considerado ilha, pô. Será que lá é considerado praia? Beach, inglês, praia. É, considerado sim, né? São Miguel dos Milagres. Guarujá aqui do lado de casa. Pô, mano, você poderia ir pra qualquer lugar. Aí tu vai pra um lugar do lado da sua casa? Às vezes você já até foi. Valeu, Anjo, obrigado pelo resub. Salve lá o de código de barra. Salve, véi. Obrigado por esses quatro meses, Curitiba. Tamo junto, Ariane. Mano, eu já tô com 70... 70 encaralhadas horas de live esse mês, véi. Eu vou matar o mês no dia 15. Vou tirar 15 dias de férias esse mês. Falei, tô leve. Pipa é muito forte. É muito forte, mano. É muito forte. Nossa. Essa música aqui ficou pedrada, tá? Hi, Black. E caveirinha. Não, não, não. Mano, eles sabem muito, velho. Cara, clica na canta pequena. Me trajei, já deixei o crocodilo. Descansa embaixo do coqueiro. Já passei no gordão, já mandei o disfarção, tá na régua o cabelo. Resgatei o tigre, abasteci, derração pra buscar o parceiro. Percebi que as mandracas só jogam se tiver motor e dinheiro. Então, bota os tratosão na pista, busca sombra em solo paulista. O desejo de várias bandidas, o pesadelo desses coxinha. Desenvolta só marcha pra cima, tom do toque e da bruxaria. Elas chamam de amor de vida, mas não era assim nas antigas. Caralho, caveirinha... Ela chama de amor de vida. Caralho, tá muito grande, mano. Resgatei meu cartão black. Resgatei meu cartão black, liguei o carpeck que até atendente sorriu. Caralho! Comprava na 25 e hoje na Lacoste eu deixei 25 mil. Comprei até uma pretona vulgo africana com o sobrenome Tchuin. Mas não sou eu que tô no baguio. Que isso, caveirinha, tá caveiraço. Seja um brother piloto por mim. Ainda lembro da minha bike. Toda equipada é coquidão de moto. Corre pra caramba, sempre deu foco. Hoje o calor de troia é o toque. Nem posso e nem posso. Sempre roletando na minha quebrada. Sem inspiração pra toda a mulegada. Geladeira cheia, comida na mesa, aquele boy só quer saber se meu pé é de marca ou falsa. Me trajei com o conjunto chave que vem de país estrangeiro. Já passei a má fase que enfrentei o medo, eu nunca fui herdeiro. Resgatei o tigre, abasteci, derração pra buscar o parceiro. Percebi que as mandraka querem jogar pra quem tem motor e dinheiro. Me trajei, já deixei o crocote, o descanso embaixo do coqueiro. Já passei no gordão, já mandei o disfarção, tá na régua o cabelo. Resgatei o tigre, abasteci, derração pra buscar o parceiro. Percebi que as mandraka só joga se tiver motor e dinheiro. Então, bota os traçosão na pista. Busca sombra em solo paulista. O desejo de várias bandidas. O pesadelo desses coxinha. Desenvolta só marcha pra cima. Dom do toque e reis da bruxaria. Elas chamam de amor de vida. Mas não era assim nas antigas.